Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pontas. Esses lobos são os inimigos da cruz de Cristo. Eles têm orgulho daquilo que deveriam se envergonhar e só pensam nas coisas deste mundo. Você precisa ser prudente para não cair em seus enganos. Como ovelha, você foi enviado por Jesus para fazer discípulos e liderar pessoas até Ele. Deus gosta de usar os pobres de espírito, os simples, os puros de coração. E Ele está levantando uma nova geração para liderar seu povo como ovelhas, guiando outras ovelhas a ouvir a voz do bom pastor. Nós vamos cooperar com isso e queremos você conosco. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti